Canal do Delício. Delício é muito bom. Olheiro dos Desempregados. Rio de Janeiro, meu irmão. Mete o pé daqui, senão... Calma, coração. Calma, coração. Toma uma vassouradinha. Beleza. Problema? Hã? Não problema, a gente? Não problema. Tá olhando a parada? Tem os braços? Não é assim. Não posso olhar, não? Ah, tá. Pode. Tô olhando, porque a parada é o seguinte. Eu tô vindo lá de São Paulo. Tá ligado? Por quê? Tem que dar um rolê aqui. Cês tão numa cidade boa, Rio de Janeiro. Tem praia, calorzão, né? Vendendo seus produtinhos aí e tal, pá. Beleza? Isso pra mim já não é trabalho, tá ligado? Mas trabalho é o quê, então? Não, o barato é o seguinte. Eu vou me apresentar pra você, tá ligado? Eu sou olheiro dos desempregados, tá? Sacou, né? Qual que é a pegada? Então a pegada aqui é louca. Ele tinha que falar, tipo assim, eu sou do ODD. Conhece o ODD? Olheiro dos desempregados. Aí já dava um impacto. O ODD que porra é essa? Tá entendendo? Acho que você vai botar a mão na minha cara? Não, tô trocando ideia com você. Não, você já tá... Já quer tirar a onda com a minha cara? Calma, mussarelo. Ô, tô trocando ideia. Mussarelo? Ah, mussarelo, macho. Você fez São Paulo? É de mussarelo. É da fita, sem tocar. Hã? Olha aqui, é outra fita. Tá ligado? Não, tô dando a fita. Tô nem aí, tio. Ó, tô tremendo, viu, mano? Não, mano. Não, mano. Tá tirando a gente como... O quê? Eu sou o olheiro desempregado e eu quero saber. É vagabundo, os dois? Eu quero saber do que você é, pô. Mano, se eu sou o olheiro... Eu vou passar aqui amanhã. Sou o olheiro desempregado. Em dois minutos. O que é que tu tá falando? É passar aqui o quê? Não, coração. Porque assim, às vezes eu passo por aqui e eu vejo. Entendeu? Ei, vou trocar uma ideia pra você aí. Primeza, pai? Primeza. Tá fazendo? Tá vindo de onde, mano? Ué, tá maluco? Eu vim de casa, pô. Volto pro trabalho. Aonde você trabalha? Trabalho ali no bar, pô. Aonde que você trabalha? Tá maluco, cara? Aqui é Rio de Janeiro, cara. E aí? Tu com esse sotaque aí. Ó, Macadelo. Deixa eu trocar uma ideia com você aí, calabrista. Tá maluco? Deixa eu te dar uma ideia. A barata é o seguinte, mano. Eu sou o olheiro da quebrada, cê tá ligado? E a parada aqui é louca, tá? Eu tô vindo de São Paulo, tá ligado? Pra trocar uma ideia. Tá de vagabundinho aí, andando aí na viela. Isso é hora de 60. Tem que trabalhar, você tem que entrar de manhã. Aqui todo mundo é trabalhador, filho. É comunidade aqui, mas a comunidade é tranquila. Não perguntei nada. Olha na bolota do meu zóio e escuta o que eu tô falando, certo? Cara, isso tá que pau, disso é muito engraçado. Eu tô vindo lá de São Paulo pra tentar dar uma força pra vocês, né? Pra ver quem trabalha e quem não trabalha. Quem é vagabundo, quem não é vagabundo. Tá caro, deu maluco. Vocês dois têm cara de vagabundo, entendeu? Por isso que eu parei. Você concorda? Concorda. Então você é vagabundo. E você também. É os dois é vagabundo? Vagabundo mesmo? Vagabundo. A homem bolota no meu zóio quando ele estiver falando, certo? Tá certo, tá certo. Se eu tiver que ter uma ideia, aqui é correria. Querido, deixa eu te falar. Eu sou olheiro dos desempregados. E aí eu gostaria de saber se você tá trabalhando. Eu não tô te entendendo, meu irmão. Tu vem aqui, eu tô no meu trabalho. E você vem meter uma broca pra mim. Fala que vem de São Paulo. Isso aqui é Rio de Janeiro, rapaz. Eu sei, vida. Isso aqui é Rio de Janeiro, meu irmão. Mete o pé daqui, senão eu vou te parar. Calma, coração. Eu sei. Vai, rapaz. Vai, rapaz. Mas que que o cara faz isso, velho? Qual a necessidade dele fazer isso? E aí, rapaziada? Todo mundo tranquilo aí? Do lado. E aí, fazendo o quê? Todo mundo batendo um papo? É, batendo um papo. Desenrolando um pouco. Desenrolando um pouco, né? É. Nessa hora. Desde que hora vocês estão... Pô, meu irmão, mano. Tem que ter muita cara de pau pra chegar no meio da rapaziada de essa e meter isso aí. Aqui, mano. Trabalha. Hã? Desde agora é pouco. Trabalha que hora, Diogo? Trabalho. Mas pega oito horas e não trabalha. Ah, pega oito horas e você larga que hora, mano? 5, faz 5. 5 horas e tá todo mundo aqui, mano? Ué, esse é o problema, pode não? Não, o problema é o seguinte. Calma, mano. Trocando ideia com você na mão moral aí. Não, mano. Não tem ação pra cair bem na moral não. Não, pô. Qual foi? Já chegou abordando a gente. É. Só abordando porque vocês nem me conhecem. Nem deixou eu dar a letra pra vocês, mano. Eu sou o olheiro dos desempregados, tá ligado? E aí eu queria saber, corações, se vocês trabalham ou não. Não, não é trabalho. É isso. Qual foi? Mas vocês vêm pra que essa hora pra perturbar nosso juízo, cara? Não, bando de mortadelo. Deixa eu explicar pra vocês. Não, mortadelo é o que, rapaz? Qual foi a sua? Não, mortadelo é um jeito carinhoso, tá ligado? Mortadelo, cara. Olha que bobeirada, cara. Praticamente uma praça nacional, né? Os trapalhões. Os trapalhões do entretenimento da internet. Parabéns.